E se brilha a fila vinteis A nossa escola não desce, mata ninguém Eu tenho certeza e não desce Meu poder, meu cheiro da igreja Meu poder, a vitória vem calar A nossa escola não desce, mata ninguém Respeita o sol da vida, me desce Meu poder, meu cheiro da igreja Meu poder, meu cheiro da vitória vem calar A nossa escola não desce, mata ninguém Respeita o sol da vida, me desce Eu tenho certeza e não desce Eu tenho certeza e não desce Eu tenho certeza e não desce Se for a minha vida, me desce Outra vez eu marchar Por lá vou eu, na luz que eu via meu serão Mas é que eu não sei o que eu vou Só eu vivendo o sonho das arábia Tem caminho no Atlético, sul da terra da peste Só que uma noite que esclarece a voar Oh mãe, se liga a galaria Uma da spação que me trai a galaria O vencedor da igreja vem calar Meu poder, meu cheiro da bebida Meu pador, meu cheiro da grava de glória Amém. 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 Moças belíssimas, rapazes belíssimos.